Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo pra ser entrevistada no VacaCast Olha o meu motorista, partiu São Paulo hoje com o motorista, amor, minha calça combina com a sua blusa Gente, no vídeo anterior, desculpa, amor, descoltei, eu tô afobada No vídeo anterior vocês viram o Cé Arrume Comigo, né, com esse look maravilhoso de milhões E aí? Ih, amor, amor, o meu casaco, amor, pega lá, por favor, no nome de Jesus Não, vamos lá juntos, até porque você não tem que estar junto, você não tem que estar antes de mim não Esqueci meu suéter branco da Shopee, caríssimo E aí, gente, no vídeo anterior vocês viram comigo, né, eu me arrumando Agora vocês vão comigo E eu vou tentar mostrar aqui, não sei nem se pode mostrar ela Não sei se pode aparecer, não sei como é que é isso não, gente Vamos ver, vamos ver, mas o Petros só vai me levar lá, ele não vai ficar lá, né, amor? E é isso Ai, eu tô ansiosa, gente, tô ansiosa Pedir pro Petros parar num posto pra comprar uma bala pra mim, porque... Pega lá pra mim, amor? Não, mas já tá Ai, viu como é bom ter um assessor? Tá lá Amor, tá na cadeira E aí, gente, é o seguinte, eu pedi pro Petros parar num posto pra comprar uma bala Porque eu fico nervosa, a minha fome some Então você imagina se eu ficar com o bafo de onça E é isso, virei a câmera aqui pra vocês verem de costas como está o look A calça tinha ficado um pouco transparente, mas a calcinha que eu comprei ficou super maravilhosa Não marcou nada E segura minha barriguinha também E é isso, vamos comigo Ai, amor Meu empresário E é isso, gente, tô muito feliz, muito feliz, muito feliz Preciso expor uma bala E é isso, partiu São Paulo Hoje é de verdade, viu? Agora um pouquinho mais pra vocês aqui da minha maquilagem Gente, olha aqui, olha Tá bom, né? Tá bom Não tô acreditando ainda, gente Não estou acreditando, sério O Petros foi lá comprar a bala pra mim E eu queria muito falar pra vocês uma coisa, gente Independente do tamanho do sonho de vocês Sonhem, sonhem Porque eu sonhava com algumas coisas Sonhava em encontrar alguém Sonhava em conhecer a Evelyn Sonhava em conhecer o estúdio Mas eu nunca sonhei sentar lá e ser entrevistada Então, assim Deus tem sonhos maiores que os nossos, tá? E ele realiza sonhos Então, assim, gente Sonhem, acreditem Faça o bem Trabalhe, corra atrás Peça a Deus Não esqueçam nunca de agradecer Eu sempre agradeço Eu agradeço por acordar Eu agradeço por ter um emprego Eu agradeço pela minha mãe estar viva Meu irmão estar perto de mim Sobre os pais do Petros estarem bem Eu sempre agradeço Então, eu acho assim Que a gente tem que ser sempre grato, ó Ó, gratidão Ai, gente Deus é maravilhoso Meu Deus do céu E agora eu não posso mais derrubar nenhuma lágrima Porque eu estou, o quê? Maquiada Por algum carro que fique comigo Ai, meu Deus Mas tá de dia Essa hora não tem nada, não Acabei de chegar Estou me tremendo aqui Tchau, amor Beijo Eu já dei um beijinho dele Ah, linda Porque eu não vou dar beijinho aqui Ai, calma aí Eu vou seguir e sair Gente, é um prédio aqui Ai, meu Deus Beijo Tá bom Beijo Enfim, gente Eu vou E agora daqui entra Se controla Amanda Se controla Se arruma Composta Gente, entrei Ligador Desculpa, tá, menino Ai, gente Tô com medo Ai, meu Deus Tem gente aqui Ai, meu Deus Gente, cheguei Ai, tô com medo Ai, meu Deus Tá chegando Cheguei Tô tremendo Entrei Renato Renato Me segue os stories, hein Gente, olha Não, não acredito Olha aqui a minha mão Tem comida Pela Gão Tô com fome Ai, tem Marston, gente Lembra que eu pintei em dezembro Meu cabelo Como é que estou Até agora Não saiu a tinta Graças a Deus, né Eu não tô reclamando, não Gente, olha Olha Aquela ring light Aquela ring light Olha aquela ring light Renato Olha, gente Jardim vertical Ó, tem vídeo meu Fazendo jardim vertical Lá em casa, tá Quem é essa anja aqui Olha Quem é essa Benção Ai, Renata Desculpa Pode brincar Olha, gente Olha o banheiro Renato Gratidão Gratidão Gente Meu Deus Aqui é uma mini cozinha É isso, gente Tô aqui agora Partiu São Paulo De verdade Tô aqui Tô mais calma Tô mais tranquila Já sou amiga do Renato Graças a Deus Né Gratidão, Renato Não deu animidade Tadinha de patia Não foi Tô mais calma, gente Tô mais tranquila Tô aqui agora A gente tá esperando o pessoal lá do Brownstein Brownstein Pra poder fazer o teste de Covid E é sobre isso Estou aqui Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou retocar Com o meu nariz aqui Já tá, ó Cheio de óleo Mas é isso É sobre isso Retoquei de novo O meu pó aqui Olha, tá vendo? Deixei o meu nariz bem secinho Passei mais um pouquinho de batom O Glóis Tá bom É isso Tô aqui, gente Tô aqui Já fiz o teste do Covid Torcer Em nome de Jesus Pra dar negativo Tô aqui Tô aqui Um pouquinho do estúdio Pra vocês terem uma noção Como é assim, sabe? É lindo É tudo perfeitinho Uma mágica Olha, aqui a mesa de som Aqui a Fernanda Que tá aqui comigo Olha, assistente Do VacaCast Ai, gente Acho que minha ficha ainda não caiu Quer dizer, acho que já caiu, sim Eu já fui no banheiro quatro vezes Mas é isso Preparadas? Vocês estão preparadas? Oi, gente E tem, amor de Deus A nossa carta A missucana, tá? Mozinho Roberta Ela arrasa muito Olha isso Temos tudo vestido Aqui, meu mozinho Olha Que possível Gente Gratidão Gratidão Pelo pai Que a mandinha vai E ela veio Gente, não tô acreditando Gratidão Sério É muito mais bonita pessoalmente Cheirosa É um cheiro que eu nunca senti Então é um cheiro que tem cifrão Olha esse cabelo maravilhoso Mentira Parada de mentira Que eu tô te olhando Pelos stories Gente, gratidão Muito obrigada De verdade Tô muito feliz Muito feliz Muito feliz Muito bonita pessoalmente Muito bonheira, entendeu? Você que é Ai, tô muito bonita Obrigada Eu tô feliz Quase que veio com a cabeça Pra uma te empenhar Ai, pode quebrar Não tem nada aqui dentro Olha que hoje eu vou Meu avô, você vai falar Tudo nesse podcast, entendeu? Vai se passar troca com os outros Vai ser tudo Você nunca tentou Vocês viram, meninas? É sobre isso, meninas Partiu Acabamos, gente Quanto tempo foi de live? Eu nem percebi Não, uma hora e pouco Ai, meu Deus Sobrevivi Minha calça aqui Tá toda mulher Minha calcinha Meu sovaco aqui também Meu Deus Olha, gente Ai, cara Obrigada Mas foi mara Foi lindo, sério, gente Se vocês não assistiram Vá assistir Porque foi muito lindo O programa do meu amigo Ai, gente Tô feliz Gravamos, gente Tô tão feliz Foi mara Gente, ela é muito maravilhosa Vocês têm que ver Sério Para Isso Gente, tô indo embora Agora, o Pedro Tá vindo me buscar Ai, tô tão feliz Tão realizada De verdade Eu quis sair agora Porque vai começar o programa Eu não sabia que Eu poderia assistir Fiquei sabendo depois Mas aí o Pedro Já tinha saído de casa Enfim Vai começar ao vivo Agora com o Marcelo Que é o editor da Apple É isso Tô muito feliz Muito obrigada Foi mais do que eu pensei Eu espero que eu tenha Falado direitinho Enfim Fiquei tão nervosa Que eu fiquei enrolando Meu cordão Coloquei meu óculos Já tô enxergando Estamos voltando Mostra a nossa comemoração Ai, amor O Mac Contei mais ou menos Pro Pedro O que aconteceu Gente, eu fiquei nervosa Olha aqui Meu cordão embolou Todo um no outro Só Jesus É... Liguei pra minha mãe Já Liguei pra minha cunhada Ju Minhas amigas Estão esperando Pra eu falar pra elas Enfim Vou chegar em casa agora Vou abraçar meu filho Ganachinho Vou mostrar pra vocês O que veio aqui Olha Vários produtos Ai, meu Deus Fica mais que minha bolsa Vai cair Ó, vários produtos E é isso Peguei, gente Vou tirar agora Essa roupa Vou sentar pra mostrar pra vocês Vou sentar pra mostrar Antes de comer Porque é muito importante Calma aí Deixa eu tirar meu óculos aqui Pra gente poder conversar um pouquinho Gente Deixa eu limpar essa câmera Calma aí Um minuto Gente A Evelyn é muito legal É... É mais do que eu imaginei Sabe? Eu fiquei super à vontade Ela foi super simpática comigo É... Foi muito especial Amor, pode comer, amor Se você for me esperar Gente Evelyn É... Evelyn é muito legal Muito legal Muito legal Nem se eu ficasse aqui Até amanhã Contando pra vocês Eu conseguiria É... Né? Explicar o quanto ela é legal Gente Boa, a equipe O Renato Sem palavras De verdade Então assim Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Pelo... Por ter dado Meu primeiro passo Assim, sabe? Meu primeiro grande passo Depois do meu casamento Acho que esse foi o segundo Dia mais importante Da minha vida É... Eu tô muito feliz E eu vou abrir A minha bolsinha Que eu vou guardar pra sempre Ai, gente Tô muito feliz Vamos ver o que que veio aqui Porque veio muita coisa Vamos lá Ai Gilete Vênus Amei Amei real Eu raspo minha perna Vou usar Esse aqui Esse aqui é o que? Bálsamo protetor Hum... Aplique o produto Por todo o rosto Hum... Pra usar antes da maquiagem Vamos lá Ih... Iluminador em pó Da Evelyn mesmo Meu Deus Gente Como assim? Chique Olha, gente Dela Chora Prátios Meu Deus Vamos usar tudo Da minha Evelyn Da minha inspiração Mais o que que veio Gente Mais coisa da Evelyn Rímel Rímel Olha que bonito Nossa Gente Que bonito Hum... 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 Cheirinho Rímel Mas o que que veio? Vamos ver Choupandinha Choupandinha Pra não ficar com o olho borrado Gente Veio muita coisa Olha aqui Calma aí Vamos lá Iluminador em pó Ah, tá Um É o bronzeada E o outro É o rosado Que é um pouquinho Mais, né Mais rosa Mas o que? Blush cremoso Gente Que chique Meu pai Embalagem bonita Olha que chique Amei Aí vamos lá Lábios Glóis 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 Batão Uau Que bonito Olha gente Barbizinha Amei Glóis Isso aqui é o que? Vamos ver Hidratante Pós make Tirou a make Passo hidratante Da Lirix Cosméticos Esse aqui é o que? Creme facial diurno Com fator de proteção solar Legal Que bonito Gente Da Lirix Também Olha que bonito Lembra lá Gente E Outro pó Iluminador Só que esse aqui É o dourado E aí tem o rosado O bronzeado E o dourado Tô com os três agora E essa bolsinha é linda Gente Dá pra vocês verem Como ela brilha Olha Enxergo além Não apaguei a luz Se você quer ser feliz Caga Muito bom É Eu tô cansada Gente Porque acho que eu fiquei muito pilhada Hoje o dia todo Eu tô muito feliz Muito obrigada Vou agradecer de novo É E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vlog Tão importante Pra mim Espero que vocês gostem E eu espero que Se você Eu espero que você Que é fã da Evelyn Eu espero que você tenha se realizado Junto comigo Sabe Eu tô muito feliz Muito obrigada Eu sou muito grata Gratidão Eu tô muito feliz Gente Sério mesmo Eu tô em transe Acho que eu nem vou conseguir dormir Essa noite Sério mesmo Muito obrigada Por terem ficado até aqui comigo Por terem assistido Tá bom Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Eu nunca vou esquecer O dia de hoje Evelyn Se você estiver assistindo Muito obrigada Renato Muito obrigada E Adeus Toda gratidão De verdade Tchau gente Hoje foi um dos dias Mais importantes Da minha vida E eu só posso agradecer A Deus Que me deu força Que me deu sabedoria Senhor Muito obrigada Muito obrigada Por ter sonhado junto comigo Por ter realizado o meu sonho E se você tem um sonho Não desiste Corre atrás Trabalhe Faça o bem Não conspire contra ninguém Que as coisas vão acontecer De verdade Deus ainda realiza sonhos E eu sou a prova viva disso Eu vou mudar a história Da minha família Vamos ter claro Vamos ver E se você tem um sonho Eu vou mudar a história